Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? É isso? Vem! É! Quer que vem! É! Sim... É um... Era uma pena. Mas você também também tem que se lutar com você. Obrigado. Você também tem que se lutar com você? Por que você não tem que se lutar com uma pessoa? Como assim eles são... Mas... 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 Mas nós acabamos. Mas... E... Mas... Mas... Quando você O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.